Olha que mão inacreditável, eu tava com um par de reis do botão, enfrentando o aumento do arcanjo que subiu pra 1.400 Eu realmentei pra 5.200 e coloquei ele pra pensar A gente já tinha se enfrentado em outras mãos e eu tinha acabado de puxar um potássio, mas dessa vez ele foi de aulim E é claro que eu paguei imediatamente, agora eu vejo a reação dele quando viu minhas cartas Só tinha duas damas no barato que eu poderia salvá-lo, e olha o que o dealer aprontou E assim eu eliminei ele, já garantindo uma premiação em dinheiro, já que se tratava de um torneio bount A gota do telefone